Meu nome é Rony, eu sou projetista, trabalho fazendo desenho o dia inteiro aí, e é isso, toco às vezes em alguns eventos aí, trabalho como DJ também, de tudo um pouco. Deu na louca, tamo fazendo, deu na telha, tamo fazendo, é fazer pra animar o pessoal, é fazer pra se divertir mesmo. Eu vim aqui pra defender o Victor Belford, porque na luta contra o Anderson Silva, ele acabou perdendo, então vim aqui pra ajudar ele se ele precisar de ajuda aí. Ah, ele vai ganhar no segundo round ali, mais ou menos, uns dois minutos ali, nocaute. Se ele não der conta, eu vou ajudar, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri